Ao meu ver, assertiva do presidente que marca a posição, enquanto muitos se acovardaram, ficam, se silenciaram, o presidente Lula faz uma voz de um pedido de socorro ao povo palestino, deixando muito claro que não dá para ser conivente com esse verdadeiro genocídio que está acontecendo, de mulheres, de crianças, que acontece com o povo palestino. E isso acaba gerando, por parte da extrema-direita, uma narrativa totalmente deturbada em nenhum momento o presidente Lula fez nenhum comentário negativo em relação ao povo judeu, a qual se tem muito respeito, mas a posição dos governantes de Israel, da forma como estão fazendo, cometendo crime de guerra nesse momento. Então é narrativa, esse debate precisa também o Partido dos Trabalhadores se organizar sob a condução do novo líder do Partido dos Trabalhadores, o deputado Adair Cunha, do PT de Minas.